Avaliará a matriz energética do Brasil e os desafios do setor com as mudanças climáticas. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada hoje pelo Senado com a presença do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. O Brasil tem fontes energéticas diversificadas e não corre risco de racionamento de energia. É o que afirmou o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, durante a audiência pública no Senado Federal. O risco de racionamento no Brasil, neste momento, e até onde nós temos a previsibilidade climática, é zero. Mesmo no Nordeste, com a questão hidrológica, como ela está, graças às eólicas e graças às térmicas e graças à interconexão regional que foi criada neste país. O ministro Eduardo Braga falou ainda sobre as metas assumidas pelo Brasil junto à Organização das Nações Unidas para tornar a produção de energia no país cada vez mais renovável e, assim, diminuir as emissões de gás carbônico na atmosfera. Segundo ele, até 2030, o Brasil deve dobrar a quantidade de energia elétrica no mercado. O objetivo é que, até lá, 23% da geração de eletricidade seja feita a partir de outras fontes renováveis, sem contar a energia hídrica. A meta é ainda atingir 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico. Uma das apostas para aumentar a produção de eletricidade no país a partir de fontes renováveis é a energia eólica, que no ano passado produziu quase 5 mil megawatts de eletricidade. 40 bilhões de reais vão ser investidos no setor nos próximos três anos. Nós estamos trabalhando nessa direção. Eu diria que a eólica está indo muito bem. Nós já estamos com contratos da eólica que garantem, entre 2015 e 2018, dobrar a nossa capacidade instalada de eólica.